Isto seria a caminhada, se pudesse ser, com os pés. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas à terceira caminhada global. Eu sou Suzana Damasceno, sou presidente da direção da AID Global, uma organização não-verdamental para o desenvolvimento, que em parceria com Vila Franca de Xira, estamos a promover este projeto Walk de Global Walk, que conta com o financiamento da Comissão Europeia e também do Instituto Camões. Vou convidar a Patrícia Alves, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para iniciarmos devagarinho esta caminhada, uma caminhada que promete, recheada com boa música, boa disposição, mas acima de tudo com mensagens dos jovens líderes ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ao longo do projeto já lá vão três anos e esta é a última caminhada, por isso ainda bem que se juntaram a nós, ainda bem que estão aqui a esta tarde connosco, das 14h30 até às 17h30, para ouvir os seus testemunhos, para ouvir as suas reflexões, para ouvir as questões que vão colocar aos nossos convidados, convidados de peso, prometo-vos, e é por isso que é tão importante momentos como estes, para caminharmos juntos em prol de um mundo mais sustentável, mais equitativo, onde a justiça, a paz e acima de tudo a palavra dos jovens contribuam para que todos nós sejamos muito mais capazes de alcançar a justiça social, uma maior igualdade e juntos caminharmos em prol de um mundo que seja inclusivo e capaz de abraçar todos. Vamos continuar a caminhar, Patrícia? Diz-me lá porquê. Boa tarde. Foi com bastante agrado que no final de 2017 abraçámos este projeto e ao longo de três anos letivos temos estado a trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas escolas do nosso Conselho. Sensibilizámos muitos alunos, sensibilizámos professores, colocámos vários agentes educativos, não só alunos, como professores, como organizações da sociedade civil e autarquia local, a debater assuntos muito importantes para o desenvolvimento integral dos nossos jovens e para a comunidade em geral. E apesar de ser a última caminhada, eu acredito que isto será apenas o início de uma caminhada maior, pois já formámos cerca de 200 líderes juvenis, se não mais, e temos a certeza que eles vão encarregar-se de levar a mensagem às gerações passadas e às gerações futuras e continuar o objetivo deste grande projeto. Também foi um prazer trabalhar em parceria com a ID Global e só demonstra que grandes resultados só se conseguem também com grandes parcerias, desejar uma ótima caminhada e que todos nós contribuamos para uma comunidade mais sustentável. Vamos caminhar, Patrícia? Prontos para caminhar? Bora lá! Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender, educar para cooperar e acontecer, incluir e preservar, inovar para não perder, juntos mais fortes, para quem depois vier, para quem depois vier. Para quem depois vier, quem é que vem depois? São vocês! Para vocês, um aplauso! Daqueles! Quando voltarmos todos a ver um espetáculo ao vivo e as pessoas aplaudem, não vai estar tudo, ai, que valha-me, que barulho, o que é isto? Joana, uma pergunta para ti, o que significa ser líder para ti? Ser líder é poder inspirar as pessoas a tornarem o mundo um sítio melhor, um sítio mais pacífico, mais justo, é poder ajudar-nos a nós e a ajudar-nos a nossa comunidade a mudar e a ser mais eficazes. E ser uma líder aqui do Walk the Global Walk? É ter capacidade de ser um líder com capacidade de fazer realmente alguma mudança no mundo. Maria, onde é que tu estás? Que competências consideras que adquiriste enquanto líder deste projeto? Deste projeto, desenvolvemos capacidades que já achávamos ter por adquiridas, como o espírito de equipa, o empenho, dedicação e a autoconfiança em nós próprios, porque, por muitas vezes, nós achamos que somos capazes de tomar certas atitudes e só quando nos deparamos com estas situações e precisamos mesmo de agir é que percebemos que somos capazes e conseguimos inspirar outras pessoas a tomar atitudes. Olá, Sofia. O que achas que seja preciso para fazermos as pessoas pensar e agir de uma forma diferente? Eu acho que tem muito a ver com o facto de lhes mostrarmos que pode afetar a realidade em que elas vivem. Por exemplo, nós que somos assim, podemos nos considerar pessoas privilegiadas quando pensamos em problemas que afetam o mundo. Pensamos muito que estão longe de nós, porque nós temos condições. E acho que a partir do momento em que nós vemos que pode nos afetar pessoalmente que queremos agir contra isso. Portanto, eu acho que tem muito a ver com a sensibilização e que nós temos um papel ativo na sociedade e podemos mesmo mudar o mundo, se quisermos. Olá, Catarina. O que é isto de sermos cidadãos do mundo? Eu sou colega da Mariana Ferro, somos da mesma turma e, como ela disse há bocadinho, acho que a música também tem muito a ver com esta pergunta e é o facto de não guardarmos as nossas opiniões e aquilo que nós achamos que está errado, tentar sempre mudar. Ou seja, um cidadão do mundo é um cidadão que está desperto para qualquer tipo de problema, mesmo que não o esteja a viver. Portanto, é termos noção daquilo que se passa ao nosso redor, mesmo que longe de nós e mesmo que nós não tenhamos a noção disso e tentar sempre ajudar as outras pessoas, por mais longe que elas estejam. Portanto, acho que é um bocadinho isso. É não guardarmos as nossas opiniões para nós, porque muitas vezes podemos mudar o mundo e nem nos apercebemos disso porque guardamos para nós. Portanto, acho que é isso. Esse projeto me traz uma palavra, que é a inspiração. E nesse curso eu comecei a participar de coletivos, de movimentos, de grupos de estudos sobre vários temas, como direitos humanos, desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero, as imigrações. E aquilo me fez perceber que eu precisava mesmo ir atrás das causas que eu abraçava. E quando eu vi, eu falei, ué, então eu acho que eu sou ativista, peraí, eu estou lutando pelas coisas que eu acredito. A partir do momento que vocês aceitaram o desafio de fazer parte do UOL, que vocês estão fazendo as ações P2P, vocês estão conversando, vocês já são líderes. Eu considero a empatia como um ato de amor mais elevado que uma pessoa pode ter. É como, como dizia um pensador, ser empático ou é empatia. É como descascar a maçã para outra pessoa. Associativismo, voluntariado, bolsa de estudo para ir estudar em Portugal, a primeira pessoa da família a sair da Guiné para vir estudar em Portugal, foi tudo através de associativismo. E outro conceito que é o Ubuntu, o Ubuntu significa que eu sou porque tu és. Ou seja, eu não seria eu se não fosse pela conexão que fui estabelecendo desde que eu nasci até hoje. E então toda a gente que está aqui é o Ubuntu porque tiveram interligações, tiveram ligações com as pessoas, eles fazem pensar diferente e querem mudar o mundo. Isso tudo, construindo-nos nesses parâmetros, podemos, com certeza, ser jovens da manhã, líderes melhores e nas instituições que serão focadas sempre na necessidade da população e não no bolso próprio. Infelizmente, há muitos políticos que fazem isso, mas nós aqui, creio eu, não vamos ter essa mentalidade daqui a uns anos. O UOC, ele vem para tirar da caixinha. Então, o que eu percebi nos Action Planings Days, no workshop de liderança, nas escolas que eu vi os projetos, é que vocês estão com a mente aberta, isso é muito importante. É a gente olhar mesmo para o mundo e sermos cidadãos globais. que acham que os projetos como o UOC da Global Walk são importantes. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui apresentada a esse projeto no sexto ano, não foi nessa escola, foi já em outra. E me despertou um interesse não só pelo UOC da Global Walk, mas por causa dos ativistas no geral. E eu acabei por ver que é importante para qualquer pessoa para conseguirem verem essas causas e verem que elas são mais do que uma simples pessoa, que elas podem fazer a diferença e que podem ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom, aqui está. Me escreveu sobre as mãos o nome de quem a gente ama, de mensagens para os dias a vir. Se há aí, pessoal da Escola Pedro-Jacques de Magalhães, manifestem-se. Estão ali! Estão ali! Estão a vê-los! Doutora Eduarda Marques, seja muito bem-vinda. Temos uma pergunta da Carolina Bicho. A entidade tutela as políticas da juventude, como avalia a importância das escolas na concretação destas políticas? O Instituto tutela duas áreas, a juventude e o desporto. quer uma, quer outra, têm muita ligação com a escola. Porque é na escola que estão os jovens, sobre os quais, ou para os quais, as políticas públicas na área da juventude e do desporto, mas essencialmente da juventude, elas se destinam. E, portanto, as escolas são, para o Instituto de Teste do Desporto e da Juventude e para esta Direção Regional de Lisboa e Valdecejo, o nosso parceiro privilegiado. Ora, a metodologia de trabalho dos nossos programas, que nós utilizamos, é a educação não formal. A educação não formal que permite que os jovens adquiram outro tipo de competências, também importantíssimas, para a sua vida, para a sua integração na sociedade, para a sua participação na sociedade, à medida e adequadas ao seu processo de crescimento. E quais são os nossos objetivos para com os jovens? É trabalhar com eles, para que eles possam ser, eles são vocês, jovens. possam tomar consciência do vosso papel no presente, o vosso papel de intervenção na sociedade, mas não é no amanhã, é agora. Alice, onde estás? Estou aqui, obrigada pela palavra, Pedro. Então, boa tarde a todos, espero que se encontrem bem e seguros, obviamente. Nós tínhamos uma questão, a minha escola, a sua Pereira Gomes, tinha uma questão para lhe colocar, que era a seguinte. Nós, os líderes da Soeiro, englobámos no nosso plano de ação um lançamento de um questionário para as instituições do Conselho, na qual pretendíamos tentar saber o que faziam em prol do ODS-16. E, por isso, tendo assim a sua presença, gostaria de lhe perguntar se considera que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem promovido o ODS-16 e está ativa nestas questões todas da paz e da justiça? De facto, são questões muito pertinentes e questões que têm a ver com aquilo que deve ser o desenvolvimento, inclusive, da nossa sociedade. E, de maneira que eu agradeço a pergunta, referir e destacar alguns projetos que a Câmara Municipal promove no âmbito da promoção da paz, da justiça e, sobretudo, da inclusão. Porque a inclusão, acho que é o fator determinante de termos uma sociedade mais igualitária e uma sociedade que ninguém fica para trás. Temos também um outro projeto que eu reputo também de grande importância, que é o projeto Caledoscópio, que visa promover o sucesso escolar e combater o insucesso escolar. Que a nossa preocupação é, justamente, criarmos as condições para que todos tenham o mesmo tipo de oportunidades. E eu queria cumprimentar todos os representantes da Airtai, do Global e dar os parabéns por esta iniciativa. Acho que é muito importante aquilo que têm vindo a fazer e, portanto, também o meu reconhecimento e o meu agradecimento por tudo que têm feito no trabalho que têm desenvolvido, juntamente com os professores e, sobretudo, com os alunos. Acredito muito nos jovens, na sua força e no seu poder de transformação. Os jovens têm a ousadia que permite sonhar um mundo melhor. Têm a rebeldia que ousa enfrentar as convenções para denunciar as injustiças. Têm a energia capaz de concretizar o que sonham e agarra para só descansarem quando tudo isto for realidade. O movimento Walk da Global Walk tem-vos permitido refletir, nos últimos tempos, sobre o ODS-16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O mundo será um lugar de paz e de justiça? Quanto mais cada um de nós, cada um, cada uma de vocês, promover relações pacíficas e justas no lugar e nas circunstâncias em que se encontra, quer seja na escola, na família, com os amigos, no trabalho, nas associações juvenis ou desportivas, nos movimentos sociais, nas associações de estudantes. Se queremos uma sociedade pacífica e inclusiva, é fundamental que cada um de nós promova uma cultura de paz e de encontro. Quanto mais, quero cumprimentar a AIP Global pelo trabalho por este projeto em particular e pelo trabalho que tenho de desenvolver ao longo dos anos. Cumprimentamos também a Câmara de Lafranca, que é um ator importante, parceiro importante deste projeto, que é justo nomear a Câmara de Lafranca por ter acreditado e ter convolutivo neste projeto. E, não menos importante, cumprimentar todos os jovens, rapazes, raparigas, vários equipamentos e o trabalho também muito relevante de desenvolver-se por professores, por educadores, sem os quais não é possível levar a cabo os retos desta natureza. A chamada Educação para o Desenvolvimento, que é apoiar iniciativas de organizações da cidade civil, com municípios, é o caso desta, de Educação para o Desenvolvimento em Portugal. Pode ser direcionada a jovens ou direcionada a outros grupos etários. E o objetivo é de reforçar a dimensão de cidadania global e a atenção. Sobretudo, os jovens têm um papel fundamental a reivindicar e a participar na concepção e na implementação de políticas públicas, não só nacionais, mas também municipais. Portanto, a participação dos jovens é fundamental. Só assim é que será possível cumprirmos os objetivos dos anos sustentáveis. Por isso, obrigada à educação que nos faz, nós, seres muito melhores. O que seria de nós sem professores. E, por isso, obrigada por existirem também neste projeto. Obrigada a todos e a todas. Foi um grato prazer estar aqui. Obrigada. E antes de ouvirmos os temas do Sebastião Antunes e Quadrilha no final, vamos ter uma aula com o melhor professor de Zumba do mundo. E são os seus e quadrilhos. Come on dance with me. Muito simples. Ou fazem qualquer coisa, tipo como se estivesse a puxar a renda, pode estar com vocês. Está bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Muita me arranhava mas eu não era capaz Eu não era capaz de fazer aborramar Passava-me um bem dia e eu a desesperar Já sei a explicação A cabeça está num deboliço Se calhar apaixonei-me por ti Se calhar apaixonei-me por ti Se calhar apaixonei-me por ti E nem sequer dei por isso Agora é que é Agora é que é Agora é que é Agora é que podemos Pronto Agora podemos dizer adeus Agora é que podemos dizer adeus Agora é que podemos dizer adeus